Afinal, conseguir um emprego está mais difícil ou está mais fácil nos dias de hoje? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Portanto, roda a venda pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, fundador do Papo Cursos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa dúvida muito comum. Está mais fácil ou está mais difícil conseguir um emprego nos dias de hoje? Então, preste muita atenção. Só que antes de eu entrar no conteúdo raio de um vídeo, quero te dar um recado. Esse canal é um oferecimento do nosso site de cursos grátis, o papocursosonline.com.br. Nesse site aí, galera, que tá na tela, você pode fazer cursos gratuitamente, tá? O certificado ainda está R$39,90, tá? Como é que funciona? O aluno faz o curso no nosso site gratuitamente. Não paga nada, são mais de 30 opções de curso. Pode baixar a postila, assista as aulas, faz a prova. No final tem essa avaliação. Se o aluno tirar nota 7 ou mais na prova, ele pode comprar o certificado dele. Atualmente, o preço do certificado é R$39,90, certo? Vai aumentar, a gente já tá sabendo disso. Porém, ainda está R$39,90. Se você utilizar o cupom que tá na tela aí, o cupom primeira vez, o teu certificado vai cair de R$39,90 pra apenas R$24,95. Então, não perde tempo, vai lá, aproveita esse cupom de desconto pra que você possa adquirir o teu certificado com mega desconto, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa dúvida que muita gente tem. Pô, Paulo, será que tá difícil conseguir emprego ou tá mais fácil no dia de hoje? E a minha resposta pra você é que os tempos vão mudando, certo? E as coisas, elas vão atualizando tanto, dando mais oportunidade. E acaba se tornando mais fácil a gente conseguir um emprego hoje do que há um certo tempo atrás. Acompanhe comigo, que há muito tempo atrás, as pessoas tinham menos oportunidade de trabalho. Elas tinham menos ofertas de emprego. Porque as pessoas, muitas vezes, trabalhavam mais na roça, né? E depois elas vinham, foi a parte da industrialização, as indústrias, crescimento. Atualmente, nós temos muitas oportunidades de trabalho pra muitas frentes. A gente tem a evolução do trabalho home office. Ou seja, tem muitas oportunidades, mas o que ainda falta dentro desse mercado, gente, é justamente qualificação profissional. É uma mão de obra preparada. É as pessoas entenderem que mesmo elas conseguindo emprego, mas elas têm que fazer diferencial dentro da empresa. Ela tem que tratar aquilo ali como se fosse um negócio dela, entendeu? E eu vejo que esse ponto é um ponto que falta em muitos jovens, em muitos profissionais. Então, se você é uma pessoa que tá trabalhando, minha dica pra você é se capacite. Trata esse trabalho como se fosse o seu trabalho, o seu negócio mesmo, a sua empresa. Dê um melhor a cada dia nesse trabalho. Porque se futuramente você sair dessa empresa, você lá na frente vai ter todo o conhecimento que você adquiriu. E você pode fundar até a tua própria empresa, até o teu próprio negócio. Por que não? Então, é importante que você tenha esse entendimento, esse amadurecimento. Porque está mais fácil conseguir oportunidades no dia de hoje. A gente tem muitos sites de vagas de emprego. A gente tem muitos sites pras pessoas se qualificarem também. Porém, conforme tem muita oferta de qualificação, muita oferta de cursos, as pessoas também se preparam mais. Consequentemente, se você é uma pessoa que não se prepara, que não busca crescer, evoluir. Você vai ter muitas dificuldades na hora de conquistar a sua oportunidade de trabalho. Então, qual que é a minha dica pra você? Se prepara, se qualifica. Não tenha medo. Ah, meu Deus, não vai ter emprego. Não, vai ter oportunidades. Vai dar certo pra você também. Mas você precisa estar pronto. Pra quando as oportunidades aparecerem, você vai agarrar aquela oportunidade. E não somente ficar esperando a oportunidade. Chegou a oportunidade, você não tem capacidade de você segurar aquela vaga tão sonhada. As grandes oportunidades vão surgir pra você, assim como surge pra todo mundo que está preparado. Que está se preparando, tá bom? Então, foca na tua qualificação. Foca no teu estudo. Esse é o meu ponto de vista, mas eu quero ouvir você também. Qual é o teu ponto de vista? Qual é a tua opinião? Na sua visão, está mais fácil conseguir um emprego atualmente? Ou está mais difícil? Comenta aqui. Deixa a tua opinião. Eu gosto de ler os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esquece. Deixa o seu like pra que o YouTube entregue esse conteúdo pra mais pessoas. Tamo junto.